Então, Oloares, um grupo de cinco pessoas que foram, essas pessoas presas e suspeitas de integrarem aí uma organização criminosa que age principalmente em Goiás e no Distrito Federal, vendendo cocaína e também produzindo. Tem essa suspeita, viu? Porque vários quilos de insumos foram apreendidos. Vamos conversar agora com o Vinícius Teles, que é o delegado responsável por essa prisão. Delegado, como que vocês chegaram até esse grupo? Boa tarde. Essa investigação já dura seis meses, a partir de uma notícia anônima, que deu início à investigação, onde nós percebemos que esse grupo trabalhava com a guarda, transporte e disseminação de cocaína. Eles trabalhavam tanto com o cloridrato de cocaína, que é aquela cocaína com alto teor de pureza, via de regra adquirida e consumida por pessoas com alto poder aquisitivo. A cocaína já batizada, onde ocorre a inserção de insumos estimulantes, aumentando o volume, cai um pouco o preço, o pessoal da classe média usa. E também, com aquilo que sobra dessa manipulação, eles produziam crack e vendiam para pessoas de baixa renda. Então, um grupo que trabalhava a disseminação no atacado de cocaína, tanto aqui na capital, quanto também no Distrito Federal, para diversos outros traficantes menores, atendendo toda a ordem de poder aquisitivo. Essas pessoas que foram presas, já tinham alguma passagem por esse mesmo crime de tráfico? Já. Duas delas, os dois principais, um aqui de Goiânia e o outro do Distrito Federal, já tinham sido presos e condenados por tráfico de drogas anteriormente. E há essa suspeita de que eles mesmos já faziam parte também do laboratório de produzir a cocaína, de colocar os insumos? Sem dúvida nenhuma, eram eles mesmos que colocavam a mão na massa. Na ação de ontem, foram apreendidos 5 quilos de cloridrato de cocaína, 6 quilos de crack, 200 quilos de insumo. Essa quantidade expressiva de insumo que nos permite concluir que eles produziam uma quantidade enorme de cocaína. Porque se você tem 200 quilos de insumo e aí você via de regra, eles misturam 750, 700 gramas por 300 de cloridrato, para chegar a 1 quilo, eles poderiam produzir aí certamente esse material que foi apreendido com a chegada paulatina de nova cocaína. Eles produziriam aí uma cocaína batizada aí na monta de 250 quilos. Então a gente presume um prejuízo para eles ou um valor que eles poderiam alcançar, se você for calcular o consumidor final, de mais de 12 milhões de reais. Meu Deus do céu! E outra coisa que chamou a atenção também foi a quantidade de dinheiro em espécie que foi apreendida, né? Somente em espécie na ação de ontem, é claro que existem outras ações, né, que a gente não pode revelar agora, mas em espécie na residência dos indiciados foram apreendidos 236 mil e 300 reais, além de uma arma de fogo. Como que fica agora? Agora nós temos 30 dias para concluir o inquérito, eles vão responder para o tráfico interestadual de drogas, porque ficou patente que a ação deles ocorria tanto em Goiás quanto no Distrito Federal, e aí você tem uma causa de aumento de pena de um sexto até dois terços, associação para o tráfico, tráfico de insumos e também a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porque na residência de um deles havia uma pistola. Meus parabéns pelo seu trabalho, viu, Elores? A gente tem que falar parabéns, sim, para esse tipo de trabalho, tira droga de circulação, porque hoje mesmo eu estava em uma família buscando ali ajuda para uma pessoa que está viciada em crack, viciada em cocaína e não vê ajuda, não tem dinheiro para pagar uma clínica, enfim, a gente sabe o tanto que a droga influencia negativamente nas famílias, destruindo a vida de muitas pessoas aí. Então, parabéns mesmo por esse trabalho e que continue sempre assim, aprendendo cada vez mais e dando cada vez mais prejuízo para o mundo do crime.